Ai, carinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, gente. Tudo bem? 4 horas da tarde. Estamos aqui. Vamos compartilhar algo da parte de Deus pra você, pra sua vida. Eu sei que você tem sonhos no coração e, às vezes, fica pensando se é que é coisa da tua cabeça. Se é que vai se concretizar ou não. Será que é de Deus ou é de você, seus pensamentos, suas vontades? Mas a gente quer compartilhar um pouquinho sobre o que Deus pode fazer. Porque Deus não sonha, mas Ele realiza sonhos e coloca um sonho dentro do teu coração. E talvez é isso que Ele quer confirmar com você nessa tarde. É isso mesmo, gente. A gente sabe que Deus sempre está no controle de todas as coisas. A gente sabe que a palavra do Senhor não muda. E a gente está vivendo tempos bem inéditos. Então, a gente sabe que, independente de tudo que a gente está vendo no mundo acontecer, a gente sabe que as promessas de Deus não mudam. As promessas de Deus sobre a nossa vida, elas se concretizam. Então, hoje a gente quer falar um pouco pra vocês a respeito da vida de José. Alguém que Deus deu um sonho e, por mais que ele passou por tantas circunstâncias, o que terminou acontecendo? O sonho dele se concretizou. Então, no nome de Jesus, crê nas promessas de Deus pra sua vida, pra nossa vida, pra aquilo que Deus tem pra cada um de nós. Fala inédito de novo. Inédito. De novo. Não. É o seguinte, a gente quer a sua colaboração aí, pra gente compartilhar, não sobre a gente, mas a palavra de Deus. Então, curta, compartilhe e participe dessa live com a gente aqui. A gente quer interagir com você, a gente quer conversar. A gente vai tentar cantar, tocar uma canção aqui junto com vocês, que é... Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com as suas promessas. E é isso que a gente vai declarar daqui a pouco aqui. Que é o Deus de promessas, Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir. Aquilo que é impossível pra nós, pra Deus, não é. E aquilo que Ele começou na nossa vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, deixa Ele trabalhar no teu coração, trabalhar na sua vida. Eu quero orar nesse momento, já colocar a sua vida, colocar a nossa vida. Nós oramos há pouco, já temos orado no decorrer da semana por esse encontro aqui. Nós temos expectativas pra o decorrer da semana, coisas novas, algumas coisas acontecerem ainda. E cremos que Deus está no controle de tudo. Então, curta, compartilhe, participe conosco. E se coloque agora em oração que a gente vai clamar por esse tempo. Vem? Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado. Pela oportunidade de poder falar do Senhor. De te servir. Eu peço que o Senhor esteja nos visitando nessa tarde. Tanto a nós que aqui estamos, que iremos nos ministrar. E aqueles que estarão participando conosco desse momento. Que eles possam ouvir a tua voz. Entender que muitas vezes os sonhos que estão no nosso coração foi o Senhor quem colocou. Outras vezes é desejo do nosso coração, da nossa vontade, pra satisfazer os nossos desejos. Mas clamamos que nessa tarde o Senhor traga o esclarecimento daquilo que é teu. Para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se complete na nossa vida. E assim possamos desfrutar a cada dia, em nós, através de nós, e daqueles que estão conosco. Assim como foi na vida de José, Pai. Em nome de Jesus, teu filho. Amém. Amém. Vamos adorar um pouquinho? A gente vai fazer algo inédito hoje. Pra nós dois, publicamente, né? Nós vamos tocar. A gente tava, a gente tá vendo tanta coisa que tá acontecendo nesse mundo, né? E a semana passada o Luiz falou assim, nós vamos falar sobre José. E eu comecei a orar pedindo pra Deus várias palavras a respeito de José, né? Porque eu creio que a gente tá vivendo um tempo que tudo na Bíblia traz uma lição. E daí a gente tava ouvindo essa música. E diante de tanta notícia que a gente teve ontem, né? Até a questão do nosso governo. Eu acho que a história de José pra nós hoje cai muito bem como bastante lição. E essa música, Deus de promessas, uma música muito antiga, fala a respeito disso. Que independente, né? Do que esteja acontecendo. Os olhos do Senhor, eles estão atentos. Eles sempre permanecem em nós. Então as promessas de Deus, elas não mudam. Então nós vamos adorar ao Senhor. E a gente quer convidar você que tá aí em casa, né? Junto com a tua família. Pra tá adorando ao Senhor através dessa canção. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas de todas, o Senhor as livra. Então que isso seja uma realidade na nossa vida. Nós vamos adorar. E uma parte dessa canção diz Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Que nós possamos, nesse tempo onde eu creio que foi a Lini, lá de Curitiba, que comentou, né? Nós estamos fazendo parte de uma história. E a gente possa testemunhar, declarar, compartilhar acerca disso. Dizendo que os nossos olhos viram, contemplaram. E nós participamos de um mover dessa história. Porque o nosso compromisso é com um Deus de promessa. Um Deus de milagres. Um Deus que não é homem pra mentir. Amém? Amém. 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 Sei que os teus olhos Sempre há tantos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste o vestido Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Lembrar, mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre há tantos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Lembrar, mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser cruzados Minha esperança Minha esperança Está nas mãos Do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Lembrar, mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Meu Pai, em nome de Jesus Eu coloco diante do Senhor esse tempo Cada vida, cada jovem, adolescente, pai Que esteja conectado E que vai se conectar daqui a pouco Ou que posteriormente vai visualizar Essa transmissão Que seja transmitida a tua palavra A tua vontade E o teu querer se cumpra na vida deles, pai Em nome de Jesus Amém 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 gente? Então a gente pede mais uma vez aí Curta, compartilhe E participe conosco agora A gente quer Eu vou ler um texto Você se está conectado pelo celular Pega a sua Bíblia aí Gênesis capítulo 37 Enquanto o pastor Quando Deus promete algumas coisas para nós Quando a gente estava cantando Tocando aqui E eu já não canto nada Eu estou aprendendo a tocar pela internet E eu fiquei pensando Como que a gente não esquece das promessas de Deus Como que Deus ele grava Ele traz na nossa mente No nosso coração E não permite né Que a gente esqueça daquilo Que ele tem prometido para nós Então quando fala né Eu posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Os seus planos não podem ser frustrados A nossa esperança independente de governo Independente do que nós estamos passando A nossa esperança está no Senhor Ele que nos completa Ele que sempre tem falado conosco Então como a gente falou A gente vai falar um pouco sobre José né E José ele teve várias fases né Na vida dele A gente vai poder estar compartilhando isso com vocês Lembrando vocês aí que estão assistindo Se vocês quiserem interagir Perguntar Compartilhar Tudo aquilo que vocês estão vivendo Compartilha aí esse tempo também com a gente tá Isso só falar uma coisa que já tem acontecido algumas vezes Eu não sei se é por causa da conexão Caso caia nós retornaremos tá Aí você fica ligadinho A gente não Que nem na semana passada a gente viu Que caiu E a gente tava Demorou um pouquinho Pra conectar novamente E talvez você pensou que Não iria retornar Não é isso É que aí foi a conexão Infelizmente caiu A gente teve que retornar Fazer o final Então fica aí ligadinho Eu sei que tá o Alex conectado Eu sei que tá o Fernando Seu irmão Fernandinho Que não é mais Fernandinho O Adailton Tá aí também Sejam bem vindos Então A gente tá compartilhando Tá conversando E como eu falei Abra a tua Bíblia aí Em Gênesis capítulo 37 Ou acesse O seu aplicativo Em Gênesis capítulo 37 E a gente vai compartilhar Um pouquinho deste jovem Chamado José Muitos o chamam de José do Egito Eu não gosto de chamá-lo assim Porque ele não é do Egito Ele estava no Egito E uma coisa muito importante Que tem a ver com ele Antes de qualquer conclusão aqui Ele estava no Egito Mas o Egito Não estava nele E assim tem que ser a nossa vida Independente de onde a gente está A gente tem que estar em Deus Assim como José Permaneceu em Deus Gênesis 37 A partir do verso 1 Diz o seguinte Jacó passou a morar na terra de Canaã Onde seu pai Tinha vivido como estrangeiro Este é o relato de Jacó E sua família Quando José tinha 17 anos Cuidava dos rebanhos de seu pai Trabalhava com seus meio-irmãos Os filhos de Bila, Zilpa Mulheres de seu pai E contava para seu pai Algumas das coisas erradas Que seus irmãos faziam Jacó amava José Mais que qualquer outro de seus filhos Pois José havia nascido Quando Jacó era idoso Por isso Certo dia Jacó Encomendou um presente especial Para José Uma linda túnica Os irmãos de José Por sua vez o odiavam Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável Certamente Certa noite José teve um sonho E quando contou a seus irmãos Eles o odiaram ainda mais Ouçam este sonho que tive Disse ele Estávamos no campo Amarrando feixes de trigo De repente Meu feixe se levantou E ficou em pé E seus feixes se juntaram Ao redor do meu E se curvaram diante dele Seus irmãos responderam Você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos E da maneira como os contava Pouco tempo depois José teve outro sonho E mais uma vez contou a seus irmãos Ouçam Eu tive outro sonho Disse ele O sol A lua E onze estrelas Se curvavam diante de mim Dessa vez Contou o sonho Não apenas aos seus irmãos Mas também ao seu pai Que o repreendeu Dizendo Que sonho é esse? Por acaso Eu Sua mãe Seus irmãos Viremos E nos curvaremos Até o chão diante de você Os irmãos de José Ficaram com inveja dele Mas seu pai Se perguntou Qual seria O significado Dos sonhos? A história A história de José Ela começa no capítulo 37 Vai até o final do livro de Gênesis Capítulo 50 51 ali Então A gente vai tentar Compilar Esses capítulos Nesse pouco tempo Que nós teremos aqui juntos E Tentar extrair algumas lições Ver que Todos que tem sonhos Passam por algumas fases na vida Até que esse sonho Seja concretizado Algumas vezes Esse sonho Pode ser frustrado Diante dos nossos olhos Mas não Diante dos olhos De Deus As pessoas Que estão envolvidas Diante disso tudo Pela inveja Pelo O egoísmo Ou Pela pessoa No caso aqui Quem José era Os seus irmãos o odiavam E cada vez que ele sonhava Por ser mais amado De seu pai O ódio deles Aumentava cada vez mais E a gente vê no Final desse relato Que Jacó Quando houve aquele sonho Ele De certa forma Ficou indignado Porém ele conhecia O filho que tinha Ele conhecia Que aquele jovem Era um jovem sonhador Mas aquilo que saia Da boca dele Os sonhos que ele tinha Dentro do teu coração Eram realizados Porque o senhor Era com ele E o texto diz lá Que Jacó Guardou aquilo No teu coração Em outra versão Que ele ficou pensando Sobre aquilo Então O que isso tem a ver Com as nossas vidas Eu anotei algumas coisas Que a gente vai Compartilhando No decorrer do templo Do tempo Não do templo José era um jovem sonhador Você tem sonhos no teu coração Querido, querida Jovem, adolescente Você quer construir uma história Uma família Quer terminar a sua universidade Quer construir a sua empresa Quer ser bem sucedido Isso são sonhos Você Você José era um homem Um jovem Temente a Deus São as coisas que nós precisamos avaliar Nós somos E temos sido E vamos permanecer Sendo Tementes a Deus Submisso A seu pai E a Deus E a todos os líderes Que estavam Sobre ele E a gente vai ver isso No decorrer da história dele Que ele era submisso A seu pai Que ele era submisso Ao seu senhor Potifar Ao senhor Na prisão Que era o carcereiro E depois Posteriormente Ao faraó Ele sempre permaneceu Honrando seus líderes Honrando sua família Seus pais E por isso Deus o honrou Ele era um jovem Sábio Então Era próspero Em tudo aquilo Que ele fazia Pela sua competência Pela disposição Em aprender E acima de tudo Por aquilo que Deus Realizava através dele Deus O capacitava Vocês estão vendo Que ali está entrando Um personagem a mais A gente tem uma ovelhinha ali A ovelhinha aqui em cima E mais duas pequenininhas E tem um aqui Que quer ser ovelha Que é o nosso gato Então É o intrometido Ele era também Um grande líder Ele se tornou Um grande líder Porque o senhor Era com ele Nós somos chamados Para ser E para fazer a diferença Onde quer que estejamos Inseridos Participação especial Tá que tá né É Então São coisas que a gente vai ver Na vida de José Onde nós precisamos Extrair lições Dos sonhos Que temos no coração E daquilo que Deus Quer realizar Na nossa vida E vai realizar Em nome do Senhor Jesus Amém Gente É Como a gente falou No começo do vídeo Esse vídeo é um vídeo De interação Vocês podem fazer perguntas Vocês podem compartilhar Mas como a gente começou Cantando essa canção Deus de promessas Deus de alianças José Ele só desfrutou De todas as bênçãos De Deus Para a vida dele Lá no final Que a gente conhece A história de José Porque ele passou Por algumas fases Na vida dele Então a primeira fase Que José passou Foi a fase do sonho Você tem sonhado? É interessante Que essa década começou Esse ano de 2020 começou Você fez muitos planos Você fez muitos Você teve com certeza Muitos sonhos Você quis E está querendo Realizar muitas coisas Nesse ano De 2020 Nossa Mas e agora? Nós estamos acabando O mês de abril E na realidade Muitas coisas ainda Não foram concretizadas Muitas coisas ainda Não aconteceram Para muitas pessoas Né? Porque para muita gente Principalmente O ano começa Depois do carnaval Então quais são Os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Os seus propósitos? Eles estão se cumprindo? Mais ainda Que eu quero fazer Né? Eu quero entrar Num nível mais profundo Esses sonhos Que você tem Esses projetos Que você tem São projetos De Deus? São sonhos De Deus? Porque José Na realidade Quando ele teve Aquele sonho Que as estrelas O sol E a lua Se prostravam Perante ele Ele não imaginava Com certeza Lá no final O que aconteceria Então Eu quero que A gente Comece a pensar Né? Os sonhos Que a gente tem Você tem Compartilhado Com Deus Com Deus Ou com outras pessoas Né? E mesmo diante De todos os problemas Você tem permanecido Porque quando o sonho É nosso Só pra nós Muitas vezes É mais difícil De se realizar Mas quando o sonho É um propósito Que Deus dá pra gente E não é só pra gente Grave isso Hoje No seu coração Quando Deus tem um propósito Quando Deus Fala com a gente Quando nós sonhamos com algo Gente Não é só pra nós Deus quer fazer Através de nós Pra outras pessoas Assim como foi Na vida de José Então Essa eu acho Que tem que ser A maior mensagem Dessa tarde Pra nós Deus quer fazer Deus quer realizar Nos nossos sonhos Os propósitos Dele pra nós Mas não é só pra nós Não é algo egoísta É além de nós mesmos Deus Ele quer realizar Grandes coisas Na nossa vida Em nossa igreja Aqui na primeira igreja Batista Ponta Grossa Nós estamos falando Sobre grandes coisas Ou coisas maiores Que Deus quer realizar Na nossa vida Ele usa pessoas Ele permite as circunstâncias Para trabalhar No nosso coração Assim como aconteceu Com José Ele foi um exemplo De fé De perseverança De alguém amável De líder De alguém que aprendeu A perdoar Porque entendia Os planos E os propósitos de Deus Mesmo num momento De silêncio Foram 13 anos De silêncio Dado ao esquecimento Dado Para seu pai Como morto Acusado De algo Que ele não fez Mas ele Perseverou Ele sabia A essência Que estava no teu coração Que era de Deus E Deus estava Trabalhando E ensinando E o capacitando Para um estágio maior Eu creio Assim como você aí Que gosta de videogame Até a Luciana Estava falando Sobre fases Esses dias A nossa vida É feita de fases E para isso A gente passa por um processo Entre o sonho E a realização Desse sonho Onde nós vamos Sendo capacitados Mudando cada vez Para uma fase maior Só que quando nós Olhamos para a vida De José Em vez de subir Ele primeiro Teve que descer Num abismo Num poço Onde ele foi vendido Como escravo Foi trabalhar como escravo E depois de acusado Ele vai ser lançado Em prisão E cai novamente Ao esquecimento A nossa vida É feita de fases A dele foi decrescisa Para depois Ele poder Crescer E assim Ver os projetos Que Deus colocou No coração dele Sendo realizados Eu gostaria Nós temos muitas coisas Para o ano de 2020 Uma nova década Que surgiu As nossas expectativas Eram de grandes realizações Nessa nova década Mas nesse primeiro semestre Parou tudo Por causa de um vírus Que afetou O mundo todo Mas há solução Para isso Deus está providenciando A cura A restauração E está trabalhando No nosso coração Assim como eu creio Que está trabalhando No teu coração Para que obras maiores Realizações maiores Que ele tem para realizar Na nossa vida Na nossa história Na nossa família Assim como o tema Dessa palavra Tempo De esperar Em Deus Agora A gente Semana passada Falou sobre celebrar A vitória A conquista Nosso coração Já tem que agradecer por isso Mas também É um tempo de espera Da realização De Deus E isso Ele está trabalhando Na nossa mente No nosso coração Para aquilo Que há de vir E essa foi a segunda fase Da vida de José Né? Essa segunda fase Foi quando os irmãos Olham para ele E ele compartilha Do sonho Que ele tem Né? Eu fico imaginando A empolgação Que ele tinha Quando Ele já era Né? Mais amado Pelo pai Pela história Né? Por ser o menino O último dos filhos E ser filho De Rebeca É isso, né? Agora isso me acompanhou É Filho da mulher Mas é o penúltimo filho Não é o último Antes dele ir para Lá para Faraó Ele era o último, né? Ele era o mais novo Depois que ele foi preso Tudo E ele foi lá para o Egito Aí nasceu O Benjamin Enfim É A segunda fase Né? Da vida de José Foi essa fase Que todo mundo Que estava ao redor dele Nem os pais deles Entenderam Nem o pai dele Entendeu Aquilo que Deus Estava colocando No coração dele Os irmãos Pior ainda Os irmãos sentiram Inveja Então o que a gente pode Aprender com tudo isso? Os irmãos O que fizeram? Jogaram José aonde? No poço Não Vamos matar ele Primeiro falaram isso Vamos matar ele Vamos matar o nosso irmão Né? Porque ele está sonhando Não tem nada a ver Aí um deles falou Não, matar não, né? Vamos jogar ele no poço O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes Os nossos sonhos Aquilo que Deus vai dar para a gente É tão grande É tão extraordinário Que nós vamos compartilhar Com as pessoas E elas não vão entender Foi isso que aconteceu Com os irmãos do José Eles não entenderam Na realidade O que Deus estava fazendo E acho que O próprio José Não deve ter entendido O que Deus iria fazer E muitas vezes Gente Aquilo que Deus colocou No seu coração Você pode compartilhar Com as pessoas Ou não Eu tenho aprendido A não compartilhar muito Né? Porque muitas vezes Vai acontecer como José Quem está, né? Do nosso lado Muitas vezes Não vai entender Aquilo que Deus quer fazer E quem me conhece Né? O Luiz Mais ainda Deus tem muitos sonhos grandes Quando Deus me mostra Alguma coisa E eu começo Falar para ele Vamos fazer Vamos fazer E de repente Ninguém entende Mas por que ninguém vai entender As pessoas que estão ao nosso redor Não vão entender Porque o sonho Deus deu Para mim Para fazer através de mim Né? Então Eu quero que Eu quero compartilhar Que independente do tempo Né? Independente de onde você está Independente se as pessoas Estão acreditando ou não Creia Que o poço Não é o nosso lugar Tudo isso Que nós estamos vivendo Que você está vivendo Na sua casa Não é o tempo determinado De Deus para você O poço onde jogaram você É onde você está Onde você não está vendo saída Não é Lembre-se Guarde no teu coração Os propósitos Que Deus tem para você Que eles vão se cumprir Como a gente começou cantando Né? Deus de promessa Deus da aliança Né? A gente sabe que os olhos do Senhor Sempre permanecem Sobre nós A gente chora A gente muitas vezes fica É sensível Mas Foque naquilo que Deus tem para você Assim como José Ele Continuou Firmado Nos propósitos Que Deus tinha Para a vida dele Respira um pouquinho Fala mais devagarinho Por favor Ele estava falando Essa mensagem É uma mensagem que Assim gente Tudo que a gente tem que compartilhar Com vocês Deus fala primeiro com a gente Né? Essa canção Essa mensagem Deus tem resgatado muitas coisas Comigo Principalmente essa semana Né? Esses 30 primeiros dias Essas 3 semanas atrás Foram semanas difíceis Né? Para todos nós Mas sabe quando você começa a ver Deus Como a gente falou A semana passada É tempo de celebrar Por mais que pareça que não Deus tem me mostrado Muitas coisas Muitas coisas E eu fico Meio empolgada Eufórica Com tudo aquilo que Deus Já começou a mostrar Os sonhos Os propósitos dele Então por isso que Eu estou meio agitada hoje Até para tocar Eu estava agitada Mas respira fundo Vai passar É só uma fase E você Sabe dos sonhos de Deus? Quer compartilhar aí com a gente? É isso mesmo A Lourdes Acabou de entrar Nossa Minha cunhada Irmã preferida do Luiz Minha irmã preferida Ó você é a número 1 viu? A irmã É verdade Lourdes Mesmo que a gente não veja Deus está trabalhando Eu creio Plenamente Que Deus está trabalhando Mais alguém Se quiser compartilhar Vai falando Que a gente aqui Como são vários capítulos Mas a gente não vai ficar a tarde toda Aqui conversando A gente precisa Assim avançar um pouquinho mais É Alguma das coisas que a gente vê Na Noajur Da vida de José E pra nossa vida Entre o sonho E a realização Como eu disse É o processo E no processo José Teve que enfrentar A inveja Seus irmãos o invejavam Ele ganhou um manto Uma túnica bonita Do seu pai Porque o seu pai o amava mais Com isso O que que foi causando No coração Dos seus irmãos ódio Eles queriam dar um fim José Porque José Era beneficiado Mas eles não entendiam A essência de José E o porquê Ele era beneficiado O porquê Ele era amado Acima de tudo Não é porque ele era O filho mais novo É De Jacó Mas sim porque Ele era Alguém que tinha um relacionamento Com Deus Que é nisso que a gente Vai sempre conduzir Pra você Que tem sonhos No seu coração Se você não se relaciona Com Deus Você vai entrar em frustração E vai frustrar Quem está com você José Foi a solução Para dias De aflição Por causa do sonho E aquilo que Deus Trabalhou na vida dele Para concretizar Na vida dele Para salvar a sua nação Ele salvou a si mesmo Ele salvou a sua família Ele salvou a nação do Egito E as nações que estavam em volta do Egito Então deixa Deus trabalhar no teu coração Por coisas que talvez você hoje Não entenda Para que esse processo Você venha a ser capacitado No tempo No silêncio No caos No vazio Até ele levantar você Como um homem guerreiro Alguém que vai liderar Alguém que vai ser Aquele diferencial Aonde você está inserido José Ele teve que enfrentar a mentira A esposa de Potifar Diz que ele tentou estuprá-la Mentira José teve que enfrentar A mentira dos seus irmãos Que foram falar pro seu pai Ora uma besta fera Foi lá e devorou o nosso irmão Só sobrou manto Com sangue Mentira José Ele teve que lidar Com a exclusão Talvez é assim que você se sinta Na escola Na universidade Dentro da tua casa Dentro da própria igreja Talvez você se sinta excluído Mas a grande questão É o que você faz Para ser inserido nesse meio Porque aquele que tem a luz de Jesus Ele faz a diferença E a luz de Jesus Atrai as pessoas até ele José Ele teve que aprender A lidar com a exclusão Sendo a diferença Onde quer que ele estivesse inserido Ele foi excluído Pelos seus irmãos Ele foi excluído Pelos copeiros E o padeiro Lá do faraó Porque agora Que ele revelou o nosso sonho Eu fui restituído E o outro foi morto Eu não quero saber dele Até no tempo devido Em que ele Foi lembrado José Ele teve que lidar Com as tentações Porque A mulher de Potifar Tentou Contra a vida dele Para tentar Se relacionar fisicamente com ele Ou seja assim Abrindo no geral Queria transar Queria fazer sexo com ele Tá? Entenda bem Estou sendo claro A mulher lá A esposa de Potifar Que ela sem vergonha Ela queria pegar José E queria Transar com ele Ele era um jovem de Deus E ele foi fiel a Deus Ele teve que lidar Com a tentação E venceu Por isso ele foi acusado Por isso ele foi lançado Em prisão Ele sabia Quem ele era Em Deus Ele foi preso Por algo Que ele não cometeu E novamente Ele caiu No esquecimento Dos homens Mas não De Deus Assim Seja sobre a tua vida Por isso gente É importante A gente Nesse tempo Avaliar a Bíblia De uma maneira Nossa Mas aconteceu lá atrás Não acontece Hoje em dia Como a gente está falando Das fases Primeira fase Foi que ele sonhou Deus é um sonho Para ele Do que Deus Iria fazer na vida dele E da família dele Segunda fase Foi a fase Que ele foi jogado no poço Ninguém entendeu E a terceira fase Foi essa fase Que quando ele é comprado Como um escravo Ele começa a trabalhar Ele começa a servir E acontece esse episódio Da esposa de Potifar Mais uma vez Ele foi jogado na prisão Para e pensa Então Às vezes Eu fico pensando Fiquei pensando Na história É difícil Muitas vezes A gente Se firmar ali No caminho do Senhor Por causa das adversidades As coisas que começam A acontecer Ao nosso redor Tudo vai ficando Muito complicado Parece que não vai Se cumprir Mas é isso Que o diabo quer Eu fico imaginando José ali na prisão E eu fico imaginando Ele Deus, mas o que significa Esse sonho Das estrelas Do sol Da lua Tudo isso Que eu já passei Fui vendido Pelos meus próprios irmãos Eu comecei a trabalhar Aqui O Senhor começou a me honrar E de repente Estou aqui preso de novo Então eu começo a pensar Que independente Das circunstâncias Independente Das nossas lutas Independente De onde a gente está Independente Do que a gente está vivendo Faço o melhor Eu tenho aprendido Que independente De onde você está servindo Seja na sua casa No seu trabalho Na sua igreja Independente De onde for Faça o seu melhor Eu falei uma frase Hoje Essa semana Para uma pessoa Eu falei o seguinte Tudo o que você for fazer Faça como se você Estivesse fazendo Para Jesus Então é isso Que a gente precisa fazer A gente tem que fazer As coisas como se a gente Estivesse fazendo Para Jesus Por quê? E não mudar Quem nós somos em Cristo A gente não pode Exatamente A Lourdes está compartilhando Aqui em João 13 e 7 Eu não posso compreender hoje Mas o amanhã Eu vou entender É verdade Foi o que aconteceu com o José Ele não estava entendendo Tudo aquilo que ele estava passando E as vezes a gente passa Por tantas coisas Hoje E a gente não sabe Mas grave uma coisa No seu coração Grave algo na sua mente Continue vivendo a santidade Seja separado Seja separado Viva uma vida santa Viva uma vida Para a glória de Deus Viva algo Que você consiga Refletir a glória de Deus Porque nós não somos Mais cristãos Ou menos cristãos Independente da situação Que a gente está vivendo Ou você é cristão Você não é É Oi Só para aproveitar essa parte aí No caso de José E de muitos de nós Lá no final Nós acabamos entendendo O porquê disso tudo Que é o que ele vai dizer Hoje eu entendo Porque os irmãos dele Quando Jacó morre Eles Não aprenderam a lição E eles chegam Com seus irmãos E fazem uma conversa E vão até José Dizendo Nosso pai disse que Quando ele morresse Você deveria cuidar de nós Que fosse bondoso Para conosco E José não tinha intenção Nenhuma De escravizá-los Torturá-los Matá-los E ele disse Vocês não entenderam Deus Permitiu que isso acontecesse E ele usou a minha vida Hoje eu entendo Então tem coisas Como José Ele entendeu Mas como na semana passada Nós falamos de Jó Ele morreu sem entender Então tem coisas Que nós estamos sujeitos Nessa terra Por quanto tempo Não sabemos E nem sabemos Se Deus irá revelar No caso de José Foi necessário revelar O plano O propósito No final Porque foram 13 anos De silêncio Então Algumas coisas Que eu vejo Na vida dele Ele caiu no esquecimento Dos homens Caiu no esquecimento Da sua família Porque seu pai Não lembrava mais dele Ele caiu no esquecimento Dos seus irmãos Porque eles continuaram A vida deles Continuaram Vivendo do jeito Que eles viviam Sem saber O que ia acontecer E se um dia Iriam encontrar Com José Tanto que No decorrer da história Eles se encontram Mas não reconhecem O seu irmão Nós caímos Algumas vezes No esquecimento Dos homens Aquela pessoa Que você ajudou Sabe? Que esqueceu de você E aí você fala Eu ajudei tanto Querido Pare de olhar para isso Porque é Deus Exatamente isso Que a gente deve Se preocupar com aquilo Que a gente deve fazer Que Deus mandou fazer E para quem é Agora ficar esperando Uma honraria Um agradecimento público Levantar um troféu Para você Vai morrer Isso não vai acontecer Porque quem honra É Deus Então Acontece José caiu no esquecimento Dos homens Mas não De Deus Porque José Quando ele Pronto Voltou Voltou gente Tinha caído Como eu estava falando Ali José Mesmo em prisão Ele estava Esquecido E ele estava fazendo O que era certo José não estava fazendo Nada errado Gente Tudo que José Estava fazendo ali Era o certo Então sabe o que acontece Sabe o que eu aprendo Com tudo isso Eu aprendo Que muitas vezes Mesmo fazendo O que é certo Nós vamos ser injustiçados Mesmo fazendo O que é certo As pessoas não vão entender O que Deus está mostrando Para a gente O caminho que Deus Está nos conduzindo Mas permaneça Importa muito mais Agradar a Deus Do que aos homens A Lourdes colocou aqui Que José Ele estava passando Por um processo É verdade mesmo Ele estava passando Por um processo Antes Da gente Muitas vezes Sair contando Os nossos sonhos Os nossos propósitos A gente sair falando tudo Viva o processo De Deus Imagina José Ali preso Esquecido Jogado na prisão Porque ele podia falar Agora acabou Eu já fui jogado uma vez Tá Deus me resgatou Agora eu fui jogado de novo Quando ele fala Para o copeiro E para o padeiro Lembrem de mim Quando vocês Estiverem perante O rei Eles lembraram Eles não lembraram As pessoas Nem sempre vão lembrar Das coisas boas Que a gente faz As pessoas Nem sempre vão lembrar Colocar numa balança Como diz De medida Aquilo que a gente Tem feito E a gente não pode Muitas vezes Entristecer o nosso coração A gente não pode Perder o foco Porque o nosso foco Está em quem? Nosso foco Está em Deus José sabia Que a primeira fase Era a fase Que ele estava passando Que era a fase Dos sonhos Ele tinha uma fase A segunda fase Que ele foi jogado Foi vendido Pelos seus irmãos A terceira fase Que ele foi Colocado numa prisão Pense no seguinte Algumas fases difíceis Das nossas vidas Nos preparam Nos deixam mais fortes Pessoas difíceis Que nos cercam Pessoas complicadas Existem pessoas difíceis? Existem Eu sou uma pessoa difícil Por exemplo Você está melhor Porque eu estou ao seu lado Pensa nisso Como é bom Não é verdade? É verdade Da mesma forma O Luiz É uma pessoa difícil Mas eu estou melhor E assim tem que seguir A nossa vida Quando a gente cria Esse grau de maturidade E a gente começa a entender Que as pessoas Mesmo sendo difíceis Elas nos deixam mais fortes Gente, que pare e pense Na vida de José Se a esposa de Potifar Não tivesse feito mal Contra ele Não tivesse levantado Uma mentira Contra a vida dele Talvez ele não chegaria Onde Deus queria Que ele chegasse Então pense assim Lembre-se Esteja firme No propósito Que Deus colocou Sobre a sua vida Deus não nos planejou Para deixar na prisão Prisão muitas vezes É um processo Aprenda com os momentos ruins A gente está vivendo Todo esse momento difícil Agora Voltando Meio que devagar A rotina A gente está tendo Toda essa dificuldade Na política Mas quem governa A nossa vida É Deus É Deus Aquilo que ele tem Para nós Vai se cumprir No nome de Jesus A Sabrina acabou de entrar Beijo Deus abençoe Seja bem-vinda Seja bem-vinda Sabrina Everson Maria João Mateus Eu não sei o nome Dos cachorros Desculpa aí Foi mal Mas é o seguinte A gente olhar assim Para a satisfação Nossa Carne José Ele poderia se dar bem Pensando somente Na carne Sabe por que A mulher do Potifar Que queria transar Que queria se relacionar Com ele fisicamente Que queria cometer Um adultério Que queria usar Ele como O bode expiatório A satisfação pessoal Dela Enquanto o marido dela Estava trabalhando lá Para José Isso seria de certa forma Bom Carnalmente dizendo Porque ele ia satisfazer Carnalmente Ia ter o seu prazer Mas diante de Deus Ele ia estragar Todo o processo Daquilo que Deus Iria realizando Na vida dele Se ele tivesse se relacionado Com aquela mulher Ele não teria sido acusado De algo que ele não fez Ele teria cometido Mas Ele também não seria lançado Em prisão Porque aquela mulher Ia cuidar dele Porque ela tinha se apaixonado Por José Mas José Era apaixonado Por Deus E esse É o desejo Do nosso coração Que você seja Apaixonado por Deus Pela palavra de Deus Que você se entregue Totalmente A tua mente O teu coração Para não se satisfazer Carnalmente Mas espiritualmente Que o Espírito Santo De Deus Venha satisfazer O desejo Do teu coração E os planos Entende isso Ele sabe quem ele é Em Deus Ele não abre mão Disso Deus eleva o nível dele Agora A fase dele Daquela decrescência Aquela queda Que ele estava tendo Desde o fundo do poço Até a prisão Ele agora Ele se torna O segundo homem Mais poderoso No Egito Ele se torna famoso Eu não estou falando De prosperidade Estou falando De promessa de Deus Para a realização de Deus Na vida de alguém Para salvar a si mesmo Para salvar a sua nação E todos aqueles Que estão Ou são Dependentes dele Ele é colocado Como governador Do Egito Deus ele quer Trabalhar no nosso coração Quer trabalhar Na nossa vida Para você que é pai Que é mãe Vocês são os governantes Da tua casa Para não serem escravos Dos seus filhos Para vocês que são filhos Honrar pai e mãe Para que se prolongue Os teus dias Para que ele cuide Guarde de você Para que você honre A liderança Da qual você Tem estabelecida Sobre si Sobre a sua vida Porque José Passou por cada uma Dessas fases Porque ele honrou A Deus E honrou a liderança Honrou os seus pais E aqueles que estavam Com ele O que que o Alex Colocou aí? Tuia e moia? Cachorrinhos do João Ah Então O Everson, Sabrina João, Maria A Tuia Ou Tuia Não sei Jeová Cada nome Sejam bem-vindos Então compartilhem Com a gente Alex Seja bem-vindo aí Então Deus agora Levanta José Para governar E tudo aquilo Que acontece No Egito Ele é quem Administra É ele quem lidera Aqueles que o acusaram Aqueles que foram Colocados ele Como esquecido Como abandonado Vão ter que chegar Diante dele E vão ter que pedir Ajuda dele E vão ter que se curvar Diante dele Não por causa De quem ele era Mas porque José Ele se curvava Diante de Deus E não diante das circunstâncias Ele permaneceu fiel E essa é a nossa oração Para você Que você permaneça fiel Dia, noite Todo dia Toda hora Sem parar Em nome de Jesus Porque Deus vai te usar Porque Deus vai te abençoar Ele vai te sustentar José Ele não se corrompeu Com o poder Que estava sobre a mão dele Ele permaneceu Sendo fiel a Deus Ele não se curvou Diante dos deuses do Egito Os deuses do Egito Tiveram que se curvar Diante do Deus de José Foram 13 anos De esquecimento Abandonado De ser lutado Como morto Mas ele nunca esteve só Porque Deus estava com ele Então se você se sente só Meu querido Está na hora de você Ser como José Se curvar diante de Deus Porque Deus Ele não te abandona Deus Ele não te esquece Deus Ele prepara o teu coração Fica imaginando a situação Ele foi honrado Ele chegou ali E uma coisa que eu achei interessante Que José Ele não foi só colocado No lugar de honra Mas de autoridade Por que amados? Porque abaixo de faraó Era ele que governava Era ele que dava as ordens Sabe o que significa isso pra nós? Muitas vezes a gente está querendo Um grande posicionamento Às vezes a gente quer um lugar de honra Mas é interessante que quando Deus Como a gente falou lá no começo Deus traz um sonho pra nós E quer fazer através da nossa vida Deus não quer fazer só pra nós Não esqueça disso Tudo de grandioso O que Deus quer fazer Na nossa vida É através de nós Porque a Bíblia fala aqui Por ele Pra ele Como que é mesmo? Esqueci Eu anotei aqui Por ele Para ele São todas as coisas É porque Por ele Para ele Mas tem um Tem três Porque dele Por ele Para ele Por ele Para ele Porque dele É dele Vai vir dele Por ele É através dele em nós E para ele São todas as coisas Então a gente tem que gravar isso No nosso coração Que independente das situações Que a gente viva Dependente das lutas Que a gente está passando Não importa o que a gente está vivendo Não importa o tempo Deus quer que o Espírito Santo Esteja agindo através de nós A Lourdes colocou ali Olha minha irmã Participando Que sonho Que a perseverança Nos traz um caráter aprovado É verdade A perseverança Nos traz A Bíblia fala Que a perseverança Nos traz um caráter aprovado Porque se José Não permanecer Se ele tivesse murmurado Se ele tivesse reclamado Se ele tivesse desistido Né Eu estou agitada Gente Eu estou agitada Hoje Porque essa palavra Eu falo aqui É uma palavra de poder Né É uma palavra Que Deus tem ministrado Nosso coração E como o Luiz falou Né Ele prepara uma coisa Ele só deu tema Nós vamos falar sobre José Tá bom Aí a gente começa a preparar Ele prepara Eu preparo O Espírito Santo Ministra nele Ministra em mim A gente chega aqui A gente vai falando Aquilo que o Espírito Santo Ministrou É que nem a canção Que a gente começou a cantar Ensaiamos Legal e ficou bonito Na hora do louvor Né Não ficou do jeito Que a gente mais teve Não tem problema Que é pra glória dele Né Bebe aguinha ali Bebe água Eu estou agitada Muito Bebe água Por favor Depois eu vou colocar Uma música aqui Isso aqui também está Fora de contexto Mas eu não sei Como é que vocês vão ouvir Aí depois Mas é O Matos Nascimento E José E André Valadão E André Valadão Eu estou agitando Você está enrolado O André Valadão E o Matos Nascimento Com uma música Que chama O Sonho de José E assim Eu gostaria que depois A hora que a gente estiver Encerrando O Mi Lá de Andirá também Vereador Seja bem-vindo Vereador Deus abençoe a sua vida Mi Deus Ele Agora troquei tudo É o seguinte Eu vou depois No final Antes da gente estar orando Encerrando Vou colocar essa música Não sei se vai dar Para ouvir direito Porque a gente está Com o celular Com o computador do lado Aqui Com o teclado Aqui É tudo improviso Como a gente Não é youtuber A gente não tem Cascai A verba Está sem verba Para isso Então A gente vai colocar Para que depois Você possa estar olhando Para você O sonho que Deus Colocou no teu coração Em que processo Em que fase Você está nisso tudo Para que Venha a ser realizado Porque na parte Que eu vou estar falando aqui É Que eu costumo usar o tablet O meu esboço inteiro ali Mas assim O tablet hoje é isso É só pontuação Porque O nosso O nosso Aquilo que eu falei Que a gente combina Acaba fazendo tudo diferente A Lourdes falou alguma coisa Para você ali A Lourdes está aparecendo Olha lá isso Quando começa a falar Não é Sabe o que que é gente Não é Sabe o que que é Assim É Eu Como que eu posso explicar Eu Sabe essa conexão Com Deus Sabe essa intimidade Quando você começa A buscar Buscar E Deus começa A te mostrar Grandes coisas E assim E eu fico imaginando O que que Deus Vai fazer a cada um de nós E Deus Tem falado muito No meu coração Que nessa Nesse novo Tempo Assim como ele fez Com José Deus está levantando Uma geração De pessoas Que vão marcar A sua década Vão marcar A sua era A sua história Vão marcar O seu tempo Né Então assim Eu não sei O que que Deus tem Para cada um Eu sei o que Deus tem Para mim O que Deus tem Para nós Mas até Por Luiz De forma particular Né Porque nós somos casados Que o A mesma coisa Que Deus tem Plenamente Para ele Para mim Muitas coisas São em conjunto Mas Deus tem Algo específico Para ele E tem algo Específico Para mim Quando eu começo A ver Deus Me mostrando As coisas Que ele vai fazer Gente É muito grande É muito grande Eu fico imaginando Assim como José Que daí De repente Quando tiram ele Da prisão E de repente Faraó Tem aquele sonho Como que ele tira ele Da prisão? Tira ele lá Resgata ele Liberta ele Da prisão E ele volta Provavelmente As suas funções A trabalhar Mas de repente Faraó tem um sonho E Deus dá Para quem? Traduzir José E isso Sabe o que isso me vê? No que nós estamos Vivendo hoje Seja com a Covid Seja com o nosso Governo Deus vai levantar Pessoas Para ser resposta Na geração É verdade O que foi falado Na live do Fernandinho Ontem Deus não vai mover O governo A solução Não vai vir Através do governo A solução Vai vir Através da igreja Vai vir Através de mim Vai vir Através de você Porque se a gente Tiver com esse poder Ele é essa autoridade Do Espírito Santo Por onde a gente passar A glória do Senhor Vai ser manifesta José salvou Uma nação Pare e pensa Foi José Que mudou Não só a história Da vida dele A história Da família dele Mas a história De um povo Que ele vivia E não era o seu povo Não era Aquele momento era Mas não era Onde ele cresceu Então pare e pensa O que Deus pode fazer Através da sua vida Sabe o que eu Me lembrei agora Porque assim Quando eu leio a Bíblia Principalmente José Davi As histórias Tem em primeiro Samuel Eu tento visualizar A cena Do que está acontecendo E o momento em que José é levado Até o faraó Acontece uma coisa Que isso tem a ver Com a nossa vida Quando a gente fala Que tem que orar Que tem que ler a Bíblia Que tem que se purificar Tem que se lavar A gente viver uma vida De forma diferente Uma vida limpa Uma vida reta Uma vida digna Quando José é levado Até o faraó Primeiro o que eles fazem Dá um banho Dá um trato nele Vai passar perfuminho Vai colocar uma roupa nova Ele vai chegar diante Lá do faraó Não vai chegar fedido Não vai chegar estragado As feridas Que talvez ele adquiriu Na prisão Aquele olhar abatido Deram alimento Cuidaram dele E ele chegou Diante do faraó Limpo Sabe o que eu entendo? Que a gente precisa Chegar diante de Deus Limpo Não fedendo Não estragado E talvez A gente está assim E Deus Ele está nos levantando Nos resgatando Porque é o que ele diz Lá em 2 Cronica 7,14 Se Condição O meu povo Que se chama Pelo meu nome É você Que ele está falando Se humilhar Se Curvar Se prostrar Diante dele Orar E arrepender Dos seus pecados Ele vai dizer Que eu perdoarei E sararei E sararei a sua terra E o versículo 15 Vai dizer Agora Os meus olhos Os meus ouvidos Estão atentos A oração Que se fizer Neste lugar Esse lugar É a tua casa Esse lugar É o teu ambiente De trabalho Esse lugar É a tua escola A tua universidade É a tua empresa É aquilo que você Está empenhando A fazer Se você se humilhar E orar E buscar a paz Do Senhor E você se arrepender Dos seus pecados Ele vai te ouvir Vai te abençoar Eu creio que é isso Que ele está fazendo Na nossa geração Na nossa nação Nesse período De aflição De frustração Porque o sonho Ele colocou No nosso coração E ele vai cumprir E assim como José Teve que se purificar Se lavar Para chegar diante do faraó Nós muito mais Temos que nos lavar E nos purificar Para chegar diante de Deus Para que ele venha Sarar a nossa nação Partindo para o final Eu não sei ainda O que a Lu vai falar ali Mas eu entendo E vejo Algumas lições De José Para a nossa vida A primeira delas Que eu quero falar para você Não deixa de sonhar não Mesmo que talvez Esse sonho Não veio de Deus Mas nesse processo Você vai ter que entender Que o que vai prevalecer Ou deve prevalecer É o de Deus Porque ele conhece O desejo do nosso coração E a gente precisa Alinhar a nossa vontade Com a vontade dele E assim os desejos Os projetos Os planejamentos Que ele tem para realizar Na nossa vida Vão ser bênção E aí ele diz isso Lá em Jeremias Capítulo 29 Verso 11 Eu sei os planos Que tenho sobre vós Planos de paz De lhes fazer prosperar E de prosperar E lhes dar o fim Que desejaste Ou seja O nosso desejo Está vinculado Nisso tudo Ele sabe os planos Os desejos Os sonhos Que estão no nosso coração Mas vamos alinhar Isso em Deus José alinhou A outra coisa Revele Os sonhos de Deus A nossa geração Porque José Não guardou para si Talvez assim Se a gente olhar Humanamente dizendo Ele falou Para a pessoa errada Ele compartilhou Seus sonhos Como a Lu falou A gente não gosta de compartilhar Quando a gente Tem algo Concretizado Algo que a gente Já vem colocado Diante de Deus E Deus confirmou Da gente compartilha Porque a gente Não se frustra E ninguém fica Na expectativa Deus não falou O que ia acontecer Não aconteceu Por que Eu sonhei de Deus Então Tenha algo De Deus Concretizado E depois Você compartilhe Mas sonhe Não deixe De revelar Os sonhos Os planos Os projetos De Deus Aqueles que estão Com você Tendo certeza De que esse sonho Veio de Deus Compartilhe Saiba para quem Compartilhar Alimente o amor E não o ódio Os irmãos de José Alimentaram o ódio E não o amor Em relação a ele Pelo contrário Ele Ele alimentou o amor Porque quando Seus irmãos Chegaram diante dele Ele no final De tudo Ele cuidou De cada um Dos seus irmãos Cuidou Dos seus pais Porque ele os amou Ele liberou Perdão Para aqueles irmãos Ele permaneceu Fiel Ao Senhor Mesmo diante Das circunstâncias Contrárias Aquilo que ele Estava vivendo A fé dele Era inabalável Era resiliente Ele resistiu Diante de uma adversidade Ele conseguiu se levantar Novamente Como um jovem De Deus E prevaleceu Deus deu a ele A vitória Porque ele sabia Quem ele era em Deus Então são essas lições Que eu gostaria De compartilhar com você Não deixe de sonhar Porque do seu lado Na sua casa No seu trabalho Na universidade Até mesmo dentro Do nosso contexto De igreja Vai ter gente Que quer apagar O seu sonho Vai ter gente Falando assim Coitado Mal sabe Mal sabe Os outros A quem você serve Então não deixe De sonhar E de revelar Os planos e propósitos De Deus Na sua vida Gente Independente Da sua idade Se você tem Sete Ou cem anos Enquanto Não Se cumprir Aquilo que Deus tem Creia A gente viu Uns quinze dias atrás Uma senhora De noventa e nove anos De idade sendo curada Outra senhora Sendo curada Da covid-dezenove E uma delas O que ela falou Que impactou a minha vida Deus ainda tem planos Pra fazer através de mim Então a palavra Que eu quero deixar Essa palavra final Aquilo que Deus Colocou no seu coração Não deixa ninguém tirar As pessoas Não vão entender O mundo Não vai entender Seja muitas vezes A sua vida Ao redor Muitas vezes Ninguém vai entender O propósito Sabe por quê? Porque quando a gente É perseverante Quando a gente Permanece santo Buscando a vontade De Deus Buscando os planos De Deus Deus vai usar Qualquer pessoa Pra nos honrar Com autoridade Pra que o propósito De Deus Seja cumprido Através da nossa vida Vai usar você Pra abençoar o governo Então essa palavra Que eu quero deixar Pra nós Nessa tarde Aqui É o que fala 31 também Acrescentou Eu o coloco Oficialmente No comando De toda a terra Do Egito Então o faraó Tirou o anel Do seu dedo O selo real E pôs no dedo De José Mandou vesti-lo Com roupas De linho fino E pôs Uma corrente De ouro Em seu pescoço Também fez Andar na carruagem Reservado Pra quem Pra quem Era assim E por onde José passava Gritavam a ordem Ajoelhem-se Pois faraó Colocou José No comando De todo o Egito Ele disse Eu sou faraó Mas Ninguém Se levantará A mão Ou pé Em toda a terra Sem a sua permissão Pare e pense Que poder de palavra Então o que acontece Um governo humano Uma autoridade humana Reconheceu Em José Por isso Quando o Luiz Falou Quando a família De José Aparece lá O pai E os irmãos E a gente sabe Do final da história A gente sabe Tudo o que acontece Parece que nós não vamos Entrar nesse conceito Hoje Mas é que os irmãos Não reconhecem Ninguém Olha pra José E não o reconhece É isso que Deus Você não reconhece Uma moça Que a sua mulher faz Rapaz Toma juízo Você vai querer esperar Que os outros Vêm reconhecer Que você faz Exatamente A gente precisa aprender A estar tão firmados Em Deus A gente precisa aprender Estar dentro do centro Existe uma diferença Estar dentro da vontade de Deus E estar no centro Da vontade de Deus Eu vejo que tem muita gente Dentro da vontade de Deus Mas gente Eu preciso estar no centro Da vontade de Deus Foi isso que José fez José esteve no centro Da vontade de Deus E não como a gente já disse Não só ele Não só os seus familiares Aquela nação Todo mundo pode glorificar Todo mundo pode reconhecer Que há um Deus todo poderoso Então aquilo que a gente falou Deus está levantando Uma nova geração Seja você de 7 ou 100 anos de idade Não importa Enquanto aquilo que Deus não tem Parece que eu vi a Guta aí A Marlin A Guta está aí Ela entrou Guta Sua mãe provavelmente Deve estar do seu lado aí E a gente sabe muito Bem disso Que enquanto os propósitos De Deus Não se cumprir Na vida dela Ela vai continuar Entre nós Ela vai continuar forte Querendo ir para a igreja Tomar ceia É isso mesmo A gente tem que ter Essa visão A gente tem que ter Esse foco No nosso coração Porque os propósitos De Deus vão se cumprir Através de nós Mas viva a obediência Viva a santidade Viva estar no centro Da vontade de Deus E deixa o egocentrismo De lado Porque Deus Ele não quer fazer Só para você Deus quer fazer Para você E através de você Quando a gente Começa a fazer Pelos outros E olhar Assim como José Deus deu um governo Para José Mas ele abençoou Uma nação Então pense isso No seu coração Tem um propósito Nisso tudo Exatamente Tem um propósito A Maria comentou aqui Vamos treinar a respiração Vamos Você viu aí Mas eu estou ficando Mais calma Aguinha ali Então só para a gente Estar finalizando aqui Vou colocar essa musiquinha aí Mas assim Agradecer algumas pessoas Que a gente está vendo Que está online aqui Que é a Marli O Adailto A Camille Lá de Andirá A Guta A Patrícia Serqueira A Natália O Josué A Scarlett Eu não vou falar O sobrenome Que eu vou errar aqui Tem mais gente online Então na semana passada A gente pulou muita gente Alguém comentou Alguma coisa também A gente não viu Porque a gente abriu Algumas salas De bate-papo E acabou não vendo Então se a gente não falou aqui Desculpa Perdão A gente quer Finalizar exatamente Dizendo isso Não deixe de sonhar Agora é o tempo De esperar em Deus Para que os planos E propósitos dele Se cumprem na sua vida E através da sua vida E como eu falei A musiquinha É essa aqui É Vamos ver se você Vai ouvir E se não ouvir Vamos ver Você comenta aí Se está saindo o som Foi aí perto André Valadão A gente até queria cantar E tocar Mas a gente não sabe De tudo ainda Estamos aprendendo ainda Está saindo o som Da música Estão ouvindo Agora escuta a história Que está acontecendo E Deus E Deus A porta Abriu Deus vai fazer Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua A gente está tentando aqui Pôr a música mais perto Estão ouvindo Crenha no nome de Jesus Realizar os teus sonhos Mesmo um tempo de seca Boa chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista Não desista jamais Faça como José Que esperou O Deus agir E venceu Através da fé Através da fé No nome de Jesus Nós vamos vencer Para a honra e para a glória Do Senhor Então creia Independente da luta Independente da dificuldade Independente dos problemas Independente Deus vai realizar Deus vai fazer Porque é para Ele Tudo por Ele Através dEle No nome de Jesus Amém Vamos orar Agradecer por esse tempo O sonho que Deus Colocou no teu coração Persevere Pela fé Mesmo em que Deus Deus vai cumprir Aquilo que Ele prometeu Amém Meu Pai Em nome de Jesus Assim como José Venceu Que assim seja Sobre nossa vida E através da nossa vida Diante do deserto Diante de acusações Diante de circunstâncias adversas Possamos ver a mão do Senhor Colocando sonho No nosso coração Revelando sonhos Que vem do teu coração Para que possamos salvar A nossa vida Nossa família E a nossa nação Dá um dia Uma semana Na tua paz E possamos a cada dia Contemplar os impossíveis Do Senhor Pai Em nome de Jesus Teu Filho Amém 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 Deus abençoe Sua vida Não sabemos Como vai ser no sábado Porque queremos fazer Algo diferente Num local diferente E daí a gente vai estar Compartilhando com vocês Porque nem só de live Viverá Mas de toda palavra Que vem de Deus Amém Amém Deus abençoe Se vocês quiserem Oração Deixa aqui nos comentários Se alguém quiser fazer Eu sei que estou Devendo uma visita Para a Fernanda Não esqueci Eu vou te visitar Se alguém quiser Visita A gente põe máscara A gente põe álcool em gel Na mão Álcool em gel Álcool em gel Álcool em gel A gente está sentindo Que a gente não pode mais Ficar só dentro Das nossas casas Eu tenho falado isso Por Luís Eu tenho me incomodado muito Então a gente está Com uma ideia Bem legal para sábado Olhe para que no nome de Jesus Dê tudo certo Não vai prejudicar ninguém Todo mundo vai estar protegido Guardado Só não vai ter live Isso Mas a gente pode tentar Fazer algo diferente Talvez flashbacks Tá bom Mas Deus abençoe vocês Que vocês sejam mais do que vitoriosos E sejam luz Para onde vocês estiverem Onde Deus levar vocês Sejam luz No nome de Jesus Isso Agora vai tomar aguinha Vai respirar um pouquinho Porque senão vai infartar Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Até um outro dia Tchau 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 Tchau